Olá pessoal, estamos com um probleminha aqui de geometria, mais precisamente de triângulo retângulo. Então o problema nos fala o seguinte, se os dois catetos de um triângulo retângulo medem respectivamente 3 e 4, então a altura relativa à hipotenusa mede, aí vem as opções, 3 raiz de 3 sobre 2, 3 raiz de 2 sobre 2, 2, 2, 3, 2, 4. Muito bem, então vamos aos fatos que ajudam a resolver o problema. Ora, o primeiro fato que vai ajudar a resolver esse problema é o Teorema de Pitágoras. É o Teorema super conhecido, que fala que o quadrado da hipotenusa, A², é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então B2 mais C2. E o segundo fato são as relações métricas no triângulo retângulo. Quer dizer, em todo triângulo retângulo, o produto da altura pela hipotenusa, A vezes H, é igual ao produto dos catetos. Então, fizemos uma figurinha ali, um triângulo ABC. O lado oposto ao vértice A é a hipotenusa A. O lado oposto ao vértice B é Bzinho, igual a 3. E o lado oposto ao vértice C é Czinho, igual a 4. Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter A² igual a B² mais C². Então, o quadrado da hipotenusa, que é o A², vai ser igual a 3² mais 4². Isto vai nos conduzir a A² igual a 9 mais 16. Portanto, A² igual a 25 e a hipotenusa será 5. Muito bem. Tendo a hipotenusa, eu venho no segundo fato. Eu sei que A vezes H é igual a B vezes C. Então é só fazer a substituição. 5 vezes H é igual a 3 vezes 4. Ou seja, H é 12 sobre 5. H é igual a 2,4. Muito bem, gente. Existe um triângulo, um não, vários, né? Mas os mais importantes são os triângulos de 3, 4, 5 e de 5, 12 e 13. São chamados triângulos retângulos pitagóricos. Esses triângulos são importantes porque, a partir do conhecimento dos seus elementos, eu posso determinar os elementos de outro triângulo que seja semelhante a ele. Por exemplo, no triângulo de 3, 4 e 5, você tem a altura igual a 3,4. A projeção do cateto 3 sobre a hipotenusa é 1,8. A projeção do cateto 4 sobre a hipotenusa é 3,2. Então, se nós tivermos um triângulo onde o cateto que corresponde ao 3 é o 6 e o cateto que corresponde ao 4 é o 8, eu não preciso fazer mais nada. É só pegar tudo o que eu conheço do triângulo de 3, 4 e 5 e dobrar. Multiplicar por 2. Então, eu vou ter, ao invés de 1,8, vou ter 3,6. Ao invés de 3,2, eu vou ter 6,4. Ao invés da altura ser 2,4, será 4,8. Ao invés da hipotenusa 5, será a hipotenusa 10. Então, qualquer linha, qualquer elemento do triângulo 3,4 e 5, no triângulo de 6,8 e 10, será o dobro, porque a razão é 2. Toma cuidado apenas com a área. A área foge a isso, porque se a razão é 2, a razão entre as áreas será 4. Será o quadrado da razão de semelhança. Certo? Então, isso ajuda bastante numa hora de uma prova. Se eu conheço o triângulo de 3,4 e 5 e ele aparece muito, eu não preciso fazer cálculos para outro triângulo que seja proporcional ao de 3,4 e 5. Por exemplo, se o cateto menor for 9 e a hipotenusa for 15, eu já sei que o outro terá que ser 12, 3 vezes. Agora, o importante é que para aplicar isso, eu preciso ter, no mínimo, no mínimo, 2 elementos. Não posso ter menos que isso. Ok, gente? Um abraço. Até a próxima.